Oi gente, eu sou a Débora, eu espero muito que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou fazer comprinhas da Zara e da Rete M, eu espero muito que vocês gostem O primeiro vestido que eu vou mostrar vai ser esse que eu comprei na Rete M Ele é de viscose com coliéster, eu gosto de viscose, o tamanho dele, qual é o tamanho dele? Eu esqueci o tamanho dele, ah, tamanho 10 que seria o N, eu acho que seria o N ou o P, não sei, estou em dúvida O valor foi 17,99, ele é bem verão, uma manguinha levemente bufante, elástico e botão, tudo de botão aqui na frente E eu vou colocar ele agora no corpo, a gente vê como é que vai ficar O vestido ficou assim, eu acho que ele ficou largo aqui, mas eu gostei, ficou bem decotado aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar melhor Ele ficou bem decotado aqui, ficou larguinho, mas acho que dá pra usar assim no verão A manguinha dele de elástico, pouquinho assim bufante do jeito que eu gosto E até que eu gostei, assim, acho que eu não vou trocar não, acho que eu vou ficar Eu gostei dele assim E nada reclamar, só um pouquinho, um pouquinho de nada aqui lá Mas aí, tudo bem Esse é da Zara, ele tem meia manga de amarrar na cintura com essa fita aqui, que eu esqueci o nome O valor foi 29,99, o tamanho desse é P e ele é 100% algodão Só que ele é um algodão tão gostoso que eu até me surpreendi por ele ser algodão Ele tem esse bolso aqui na frente e atrás ele é assim, não tem nada, mas eu gostei porque quando a gente amarrar aqui, eu acho que dá um... vai ficar bem cinturadinho Vai ficar bom, vai ficar bonito Esse eu gostei também Só achei ele bem fechado, muito fechado aqui em cima Mas... é... não tem nada pra reclamar dele não Achei que ele ficou bom Ficou bem... não ficou muito curto, não ficou muito comprido Ficou no tamanho ideal, no tamanho que eu gosto Porque não dá pra mostrar aqui, né? Ah, se eu fizer assim dá, né? Olha Olha como ficou aqui na parte de cima Eu abri assim um pouquinho Pra entrar um ar Entenderam? A manguinha também gostei É, eu gostei desse também Gostaram mais desse ou mais do... do outro? Não, eu vou perguntar no final Qual dos looks que vocês mais gostaram Mas eu também gostei desse Posso até botar essa fitinha aqui Amarrada ou aqui do lado Ou posso amarrar lá atrás também Depois eu vou experimentar Amarrar lá atrás Ver como é que fica Mas eu também gostei dele E agora eu vou falar desse vestido Que foi o que eu mais gostei das minhas compras Mas eu acho que ele vai ficar muito comprido Olha o tamanho dele Ele é bem compridão Ele é de viscose 100% viscose É... o valor foi 19,99 Tamanho P Ele também amarra aqui na cintura Tem um decote Que eu gostei mais Foi do decote Manga curta Eu acho que ele vai ficar Comprido Mas eu me apaixonei por ele Eu vou Experimentar agora Olha só gente O vestido que eu mais queria Que desse certo O vestido que eu mais gostei Olha esse decote Que ficou um escândalo Ele Eu simplesmente me apaixonei por ele Mas olha só Tô parecendo Uma daminha De honra Porque ele ficou Muito comprido E não vai rolar Mas eu Me apaixonei por ele Se tivesse uma costureira aqui Eu até falava pra ela ajeitar Mas eu não conheço Nenhuma costureira Nesse lugar Olha Foi o que eu mais gostei Mas não vai dar Porque ele é muito comprido E eu tô de salto, né? Tudo bem Que essa é uma sandalinha Não é muito alta Mas Olha Que lindo Ai, eu gostei muito Olha o decote Do jeito que eu gosto Poxa A última peça Eu me enganei Não é um vestido É um macacão Da Zara 100% Algodão O valor Foi R$29,99 No tamanho P Ele tem o elástico Aqui na manga Tem esse decote De amarrar Aqui na frente E eu vou colocar ele No corpo Agora Pra gente ver Se vai ficar muito comprido Ou não Eu espero que Deu no tamanho certo Porque eu gostei Tanto dele E ele é verde Nem é preto Tá vendo, gente? Eu tô saindo Tô deixando de De comprar Roupas escuras Olha O vestido não deu Tudo bem Mas o macacão Contrapartida Do macacão Eu achei que ficou lindo Tem esse detalhe aqui Que parece um cinto Mas já vem nele mesmo Tem os dois bolsos Tem outro aqui O bolso Atrás Ele tem esse elástico Deixa eu ver se dá pra Ai, não dá pra filmar direito, né? Débora Assim Fica toda torcida Tá Não dá pra filmar, gente Esse decote Que eu não amarrei muito Porque Justamente eu gostei Desse decote Peraí que tá dobrado Aqui atrás Tá É Aí Ficou desse jeito A manguinha aqui De elástico Acho que ficou só um pouquinho Largo aqui Mas eu acho que é o modelo Dele mesmo Também não vou Reclamar não Que ele é assim Bem justinho Aqui na parte de cima E solto aqui Então Eu gostei E esse eu não vou trocar É Eu acho que dessas compras Eu vou trocar só aquele vestido Cumprido mesmo Porque eu acho que não Combinou comigo Apesar de eu ter gostado Muito Então O que que vocês acharam Das compras de hoje? Qual vocês Mais gostaram? O que que vocês acharam Do vídeo de hoje? Das compras que eu fiz Que eu mostrei hoje Peraí que tá torto Aqui o negócio Pronto O que que vocês acharam Das compras De hoje Do vídeo de hoje Já peço a vocês Que deixem um like Se inscrevam no canal Porque eu tô vindo Sempre com novidades Vou voltar Para os meus passeios Também Peço a vocês Muito que comentem Se não quiser escrever nada Deixa só um emoji Deixa só um coraçãozinho Uma florzinha Qualquer coisa desse tipo Eu já agradeço Já ajuda bastante Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem bem Um grande beijo A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau